A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Réponds-moi franchement. Que ferais-tu si tu possédais le véritable pouvoir ? Le pouvoir ? Ce que je ferais ? Ton ombre ne ressemble vraiment à rien. Décidément, on ne joue pas dans la même catégorie. Qu'est-ce que tu dis ? Mon ombre est bien plus puissante. Adiante. Aparece Sombra ! Non te preocupes, Shu. A todo o mundo lle leva o seu tempo conseguir que lle apareza a Sombra. Bien, esmirado. Adestramento de resistencia. Hey, Isua, trampa. Agarde un momento. Out of respect for your power, I'll let you have just a little peek at the true strength of Killer Bat. So instead, I'll give you a first-hand taste. Well, what do we have here? How sad to rely on some trinket to get inside the darkness. Let me just take care of that. Il mio rispetto finisce qui. Ora si prepari ad assistere al vero potere del mio pipistrello assassino. Cosa ne dite allora di sperimentarlo di nuovo ? Come mai avete quel medaglione ? Que ingenuità affidarsi a quello per penetrare nelle tenebris ? Ma adesso sistemo le cose. Voi a表示我对你的敬意, Fhihihi … Hai, ��端 tee sé su tel step 2 Poansou, Khaaaa, Khaaaaaaack ! Khaaaaaaahah ? Khaaaa, make sure raps y Exactamente. Khaaaa 마 se un eg matto n´s kosinect sono n´srica. Khaaaaaa sisi l' non령 almoce. A者 or truck à pile tboard son a living trans screw. Khaa, Na hand, There are Oczywiście Khaa, Hod carpche Ha, ah O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?